Receba todos os dias no seu e-mail as principais notícias de tecnologia. Assine a newsletter do Canaltech. Só clicar no link aqui junto ao vídeo. Virou moda, agora é o iPhone 7 explodindo. Servidores do Facebook, você sabe como são? Teclado físico da Blackberry deve continuar sobrevivendo no corpo de outras fabricantes. E Spotify pode comprar SoundCloud. É o novo boato do mercado de TI. Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Você que já acompanha Canaltech News diariamente e já fez dele seu jornalzinho de tecnologia, vamos continuar essa conversa, vai, mesmo depois de assistir o vídeo aqui. Pode me seguir nas redes sociais para a gente trocar ideia sobre as notícias do dia. Os arrobas, os nicks, estão todos aqui embaixo. Agora vamos para as notícias. Parece que virou moda, né? Depois do Galaxy Note 7, ontem surgiram informações de que até as máquinas de lavada, Samsung, estão pipocando. E agora é a vez do iPhone 7 estourar e pegar fogo. Numa publicação no Reddit, um usuário mostrou a foto de seu recém-adquirido iPhone 7 que explodiu enquanto ainda estava dentro da caixa. Analisando a imagem, é possível ver que o display se soltou da estrutura do smartphone devido ao pipoco. Também há, claro, sinais de queimadura na caixa. O incidente, obviamente, chamou a atenção dos piadistas que já estão lotando o tópico com suas gracinhas. Um deles, por exemplo, fala sobre o fato de a Apple viver copiando os recursos da Samsung e copiou até as explosões. E também há aqueles que estão alegando que, na verdade, se trata de um recurso que a Apple esqueceu de anunciar quando apresentou o iPhone 7. Questionado pelos outros redditors sobre o que exatamente aconteceu, o usuário disse acreditar que deve ter acontecido algo entre a fábrica e a entrega do aparelho, já que ele estava desse jeito logo de cara, quando a caixa foi aberta. Apesar de os detalhes ainda serem escassos, o mercado financeiro não reagiu bem ao incidente. No fim desta manhã, as ações da companhia operaram em baixa de 1,68%, negociadas a US$112,27. De acordo com o portal BGR, nem a Apple nem a UPS, responsável pela entrega do aparelho, se pronunciaram. Você já pensou como deve ser cuidar de todos os servidores que fazem o Facebook funcionar? Deve ser algo bem complexo, já que a gente está falando de um site que conta com registros de bilhões de pessoas de todo o mundo. Para matar um pouco da nossa curiosidade, Mark Zuckerberg contou ontem que começará a compartilhar fotos mostrando como são e como funcionam os data centers da empresa ao redor do mundo. Na primeira publicação de uma série programada para os próximos meses, o criador da rede social mais popular do mundo mostrou várias fotos da infraestrutura construída na cidade de Luleá, na Suécia. Segundo o executivo, ninguém pensa na pequena cidade nórdica quando curte ou compartilha um post no site, mas ela tem um papel fundamental nisso tudo. Luteá é a estratégia por oferecer uma série de recursos naturais para aumentar a eficiência energética do data center. Zuckerberg explicou que lá a temperatura é de menos 50 graus na maior parte do ano, então eles usam ventoinhas gigantescas para jogar o ar frio de fora para dentro e refrigerar de maneira natural os milhares de servidores. O data center, que tem o tamanho de seis campos de futebol juntos, é 10% mais eficiente e usa praticamente 40% menos energia que um data center tradicional. Além do Facebook, a Microsoft também está testando data centers mais eficientes do ponto de vista energético. No caso da Microsoft, os servidores estão submersos e utilizam água do mar como mecanismo de refrigeração. A Organização das Nações Unidas, a ONU, está planejando lançar sua primeira missão espacial em 2021, o que dará aos países em desenvolvimento a oportunidade de enviar cargas para a órbita terrestre baixa. A nave Dream Chaser, da empresa norte-americana Sierra Nevada, será a responsável por levar a primeira missão do Escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior, a UNOSA. Isso significa que os países em desenvolvimento terão a chance de participar de um voo de 14 dias na órbita baixa da Terra, desde que eles consigam pagar a sua parte na divisão dos custos da missão. A ONU também está em busca de patrocinadores para cobrir grande parte do financiamento do seu primeiro voo espacial. Ao longo dos próximos anos, os países membros da ONU poderão enviar suas propostas de cargas para a missão. A organização está aberta às mais variadas propostas, desde materiais capazes de resistir à corrosão no espaço até experimentos relacionados à mudança climática. As cargas serão selecionadas no início de 2018, a fim de dar tempo para o desenvolvimento da quinta integração da nave espacial Dream Chaser para o lançamento em 2021. A BlackBerry anunciou que vai deixar de fabricar aparelhos depois de também abandonar seu próprio sistema operacional para focar em Android. Mas isso não quer dizer que a empresa abandonará toda sua divisão de hardware. Hoje o CEO da empresa, John Shen, anunciou que o famoso teclado BlackBerry continuará vivo, abrindo a possibilidade de licenciar seu uso para qualquer fabricante que queira utilizá-lo. Mesmo caindo em desuso, o design dos teclados da empresa são reconhecidos pela alta qualidade e ergonomia, então não podemos descartar a possibilidade de que fabricantes terceiros o implementem, mesmo que isso signifique uma implementação retrátil. Fica a dúvida de quais fabricantes optarão pelos teclados da empresa, já que isso implica não somente em uma forma de digitação que está cada vez mais em desuso, mas também por tornar o design dos aparelhos mais grosso. Isso em um mundo onde fabricantes fazem questão de tornar seus modelos cada vez mais finos por qualquer motivo. Queremos saber de você, usuário. Você compraria um modelo com teclado físico, seja fixo ou retrátil? Conte pra nós aí nos comentários! Spotify pode comprar o Soundcloud. É esse o boato do dia no mundo corporativo de TI. O Financial Times disse que o anúncio da aquisição deve acontecer em breve, já que as conversas estão em ritmo acelerado. O Financial Times cita como fonte uma pessoa próxima das empresas envolvidas. O valor de venda não foi mencionado, mas a Bloomberg reportou em julho que os donos do Soundcloud estavam analisando uma venda que poderia avaliar a empresa em 1 bilhão de dólares. O Soundcloud é uma fonte bastante popular de música, com cerca de 175 milhões de visitantes por mês, comparados com os 100 milhões de ouvintes mensais do Spotify. Quase sempre apontado como o YouTube do áudio, o Soundcloud se difere do Spotify e serviços similares, como o Deezer, por permitir que as pessoas façam upload de música. Hoje o Soundcloud tem mais de 125 milhões de faixas, incluindo vários remixes, mashups e covers feitos pelos próprios usuários. Nem Spotify nem Soundcloud quiseram comentar o boato. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site, você sabe, tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Dá uma olhada! Veja como bloquear palavras ofensivas nos comentários do Instagram. Veja também como encaminhar uma mesma mensagem para vários amigos no Facebook Messenger. E saiba quem visitou seu perfil no Twitter. Por hoje é só, acompanha a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. E para aqueles que já vão encher os comentários aí perguntando cadê a Fabi, amanhã tem mais Fabi para vocês aqui, beleza? Enquanto isso, aquele cara ali continua preso pelo que ele fez ontem. Valeu!